Que dia, hein? Jéssica, Jéssica, corre aqui, Jéssica. Corre aqui, Jéssica. Que dia, hein? Dá pra ver que eu nem tô feliz? Dá pra ver. Não, a Jéssica chegou aqui assim, ó, o celular. Ela vindo aqui porque ia entrar com você, ela assim, ó. Que deslague, né? Feliz assim e tal. Falei, nossa, ela nunca ficou feliz assim comigo, com o Rodrigo, nem com o Pacho. Mas é porque é a Angela Borges? Ah, mas é que mulher tem uma felicidade. É, com certeza. Mulher entende de glúteo. É porque você é fã. Mulher fica menstruada. É porque você é fã. Homem fica menstruado. É, na verdade a gente já cria, né? A gente que... Eu tinha um sonho, um objetivo na vida. Hoje eu posso dizer que estou vencendo na minha vida fitness de treinar com a nossa musa, Angela Borges. Ai, que linda, gente. É que na verdade é... É a responsabilidade de treinar essa musa maravilhosa, essa mulher linda aqui, gente. Ai, eu vou chorar. Ela é sua fã, fã, fã. Fã, fã, fã. Ai, obrigado. Ricardo, não é de hoje, só... Ai, fã. Eu sou a sua seguidora, na verdade, né? Pessoal, a Angela, ela também teve uma evolução linda. Ela era muito maguinha, né? Não, não sou ninguém. A Angela construiu o império, além desse shape maravilhoso, né? A nossa campeã. E eu compartilho com vocês o meu processo de emagrecimento. Então, durante esse processo, eu quero trazer, assim, um treino nada mais, nada menos do que com a musa. Ela vai ensinar pra gente um treino poderosíssimo para os glúteos, que é o treino que eu tenho mais dificuldade de desenvolver. Estou na missão, então, de ajudar a Jéssica a deixar o bumbum na nuca. Vamos lá. E eu, não vai sair nada menos aqui hoje. Pode esperar. Então, já acompanha esse vídeo aí pra vocês não perderem na dia. Não, não, não. Não corta o vídeo, não. Cola ali do lado que eu vou falar pras duas câmeras. Por favor. Uma coisa importante. Eu vou chegar mais pertinho que a minha voz tá uma porcaria. Eu, primeiramente, primeiramente, eu tô muito feliz, muito feliz mesmo, porque nós temos aqui uma das maiores influencers da internet que nós temos. E nós temos uma pessoa que eu, pra falar, nem o Wikipédia vai ajudar. Por quê? É verdade. Ontem, eu fui gravar, nós temos um quadro que tá na Record, né, que é o projeto do Gotino. Inclusive, meio dia e meio assistam lá na Record, nós vamos falar. E ontem a gente teve a participação do Filipe Franco. O Filipe Franco, eu sempre falo, é meu ídolo máximo, comecei no esporte por causa do cara. E ontem eu falei uma coisa que se encaixa perfeitamente pra você, rainha. Infelizmente, brasileiro tem a memória muito curta. Porque as pessoas entendem que significativo e representatividade é quem tá no momento e o caramba. Mas muitas pessoas esquecem. As pessoas começaram lá atrás e fizeram muito, mas muito pelo esporte. E principalmente, é o que eu sempre falo. Legal, às vezes, tem atleta A, pessoa B, influencer C, que você conheceu por causa do esporte. E hoje, uma coisa eu afirmo. Muitos conheceram o esporte por sua causa. E quando nós falamos esporte, categoria, representatividade, se chama Angela Borges, a maior de tantas. Então, brasileiros, valorizem os seus ídolos, tá? Não tenho a memória toda. Era isso que eu queria falar. Você sabe que eu sou suspeito pra falar de você, né, Rainha? Que isso é louco. Por todo respeito à Vanderlei, é paixão antiga, sabe? E hoje eu quero ver... Eu ia falar bunda sangrando, mas não. Não, bunda sangrando. A honra é toda minha, viu, Rainha? Fritando, pode ser? Fritando. Você sabe que a casa é sua, a Aeronberg é sua. Que você sempre fizer aqui com a sua equipe, com o Vandy, pra você ou qualquer outra pessoa. Na verdade, a gente tem que te pagar pra você estar aqui pela sua grandeza e pela pessoa que você é. Então é sempre uma honra ter você aqui. A gente que já tava pra desenrolar esse conteúdo aí, né? Ah, me ajuda, né? Mulher o culpado do caramba, velho. Ah, eu tô, né? Eu sei, eu só tô fazendo um drama. Ah, eu tô vendo. Geminiano, né? Sabe qual é que é? Aquariano. Você é do quê? Isso é de peixes. Ah, isso é sensível. Não, minha esposa é de peixe também, é sensível. Eu não mando nada de signo, né? Então, só estamos falando aí só pra... Eu também não. Dá, dá, dá. Bora lá? Bora, bora. Ó, hoje a Jazz vai ter a honra de treinar o mesmo treino de que Angela Boyce. Você esperava? Eu nunca esperei, na verdade. Mas é assim, as melhores coisas acontecem com muita programação. Mas deixa eu falar, Rainha, já falei que ela me deve uma gigante porque eu fui no circo. Já fui no circo? Vai um dia. Não, 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 não. Não circo, tan, tan, tan. Fazer aula de circo. Fazer tecido? Não. De acrobatis? Mel. Ser elemento. Fui. Não, a gente podia marcar pra mim, né? Isso é uma coisa totalmente fora do meu mundo. Com toda certeza, com toda certeza. Na verdade, o cardão foi, ele tentou fazer, não deu muito certo, mas ele sempre enrolou. Tem uma hora que o tecido enrolou e entrou no meu rabo, é ruim demais. Vamos no circo fazer aquele negócio que enrola. Vamos no circo, tecido, tem liras, tem remédio. Você topa, Raíssimo ou você for, vô? Tá topado. Fechou? Com certeza? Marcado o próximo conteúdo, a Samuza. A Raíssimo. Ela guarde no circo. Essa mulher, ela vai brilhar lá no tecido. Eu tenho força nas pernas, não é nos braços, não quero ver como é que eu vou me sair lá. Não se for cara a tua parte. Ah, então tá bom. Que boche. Que boche. O que vai, girl? Seja bem-vinda, sejam bem-vindos aqui no meu canal. Gente, hoje esse canal tá diferente, sabe por quê? Olha que mulher maravilhosa que tá aqui do meu lado, gente! Que honra poder fazer parte de um conteúdo desse canal. Jéssica, influenciadora, tem muitas mulheres lá no perfil dela, então ela posta muito conteúdo voltado para o público feminino também, né, Jéssica? Está no processo de emagrecimento. Fala um pouquinho para mim aqui, como é que está esse processo? Quanto que você já emagreceu e onde é que você quer chegar? Na verdade, eu já emagreci 16 quilos, é justamente isso que eu compartilho nas minhas redes sociais. Eu comecei na internet compartilhando o meu processo de emagrecimento, mulheres começaram a se identificar, né, porque normalmente nós já estamos acostumados a ver um shape desse maravilhoso, mas eu quis de fato mostrar o meu processo para as pessoas se identificarem. Hoje eu sinto que eu estagnei, sabe, Angela? Sabe por hoje que já emagreceu muito e eu sinto que eu ainda preciso buscar uma meta que parece que eu nunca consegui alcançar. Então hoje eu quero ser calma só um pouquinho e, claro, né, pegar algumas dicas de glúteo que atualmente é a minha maior dificuldade. Então a Jéssica veio para mim justamente com esse pedido de quero que o meu glúteo fique na lua, não é nem na nuca, é na lua, né? E claro que eu vou não só ensinar para a Jéssica, mas para todos vocês que estão nos acompanhando, dicas aí que vocês já podem colocar no seu treino amanhã e já vai começar a dar resultado. Que maravilha! Vamos embora então? Vai. E aí a gente vai começar, Jéssica, com pré-ativação. Quando a gente fala só de glúteo, né, por exemplo, se a gente vai fazer um búlgaro, um afundo ou até um agachamento, são exercícios ali multiarticulares que vão trabalhar o teu glúteo, mas vão trabalhar às vezes o quadríceps também. E aí eu gosto de fazer uma pré-ativação, quando o treino ele é de glúteo, para a gente já comunicar o músculo alvo. Então tem muitas meninas que reclamam às vezes assim, ah, eu estou lá no agachamento, eu não sinto o glúteo, tá? Isso às vezes é porque falta consciência corporal, é uma delas, e outra porque a tua força do teu padríceps normalmente ela é mais predominante. Então ele rouba a força que o teu glúteo está fazendo também, tá? Então exercícios como a gente fez aqui de mobilidade, antes do treino, um pouquinho de flexibilidade e a pré-ativação vai dar diferença aí no glúteo de vocês. Eu garanto isso. É só colocar em prática, vambora. Atrás, tem o bumbum aqui, então o calcanhar vai passar retinho atrás do teu glúteo. Certo. Então ele não vai estar lá para trás e não vai estar aqui para trás. Olhou no bumbum aqui, o calcanhar está passando mais no glúteo, tá? Encostou aqui um pés em cima do outro, pode até trazer um pouquinho, mas não, não, encostar um pouquinho mais o calcanhar no glúteo de trás. Tá certo, Lili? Tá. E aí a gente vai fazer o quê? O que a gente chama, é uma arma do seu, mas a gente chama a amostra. Ó, vai levantar o joelho máximo que conseguir aqui para ativar o último glúteo, tá? Três séries de vinte, tá? Aqui, deixa eu ver mais retinho. Se você abrir para cá, ó, você vai forçar essa parte ali, então o que é que você tenta jogar o calcanhar primeiro, tá? Certo. O calcanhar primeiro, que aí você, ó, pode jogar o calcanhar, coloca no glúteo de médio, aqui, ó, nesse lado, no ladinho aqui, aí eu joga o calcanhar para fora. Depois aqui, esse negócio é mais para o médio. Se você jogar o pé para fora, perto aqui, ó. Pé para fora, perto aqui. Finalizamos a pré-ativação aqui, flexibilidade, mobilidade, e agora a gente vai, de fato, começar o nosso treino de glúteos, tá? Então, para quem está pensando ali, nossa, mas tudo isso antes do treino de glúteo, né? Ah, muita coisa, sim, para a academia que é meia hora antes. A gente não demorou meia hora, a gente demorou uns quinze minutinhos por aí. E sim, vai fazer diferença. Ah, você já tem um glúteo enorme, já sente o glúteo quando está fazendo extensora, por exemplo, aí talvez a pré-ativação não seja necessária para você. Mas se você tem dificuldade de sentir o glúteo, faz que vai melhorar. Nós vamos fazer agora um glúteo, quatro apoios aqui na máquina. Nessa máquina, eu tenho certa dificuldade em ajustar o posicionamento dos pés, como eu estava informando para Angela. Agora, ela vai me ensinar, bonitinho, como a gente se posiciona aqui nessa máquina e, claro, sentir bem o glúteo. errar aqui, o que acontece? Por exemplo, o meu ajuste aqui era três nessa distância do encosto, três aqui para o pé e eu deixei no dois, porque essa diferença aqui da máquina é, por exemplo, se eu colocar no um, eu vou ter a parte mais alta aqui do meu glúteo máximo, se eu colocar no dois mais central, eu vou colocar o três mais para baixo. Eu deixei ela para ser central. Vamos ver como é que fica aqui se a gente vai colocar ela. Me diz o que você sente, você está muito para cá? Está difícil, acha que posso aumentar um pouquinho a distância aqui? É, eu acho que um pouquinho a distância. É que é um pouco mais para cá, sério. Isso. Veja se melhorou. Ah, acho que está melhor. Você desce o máximo que eu conseguir. O que você sente fazendo aqui? Sentir. Então, eu vou entrar aqui e tentar bater dois glúteos. A gente está escolhendo sempre fazer no meio, tá? Mas para mim o movimento está bem limpinho. Nosso primeiro exercício, então, essa máquina de glúteo aqui da Panatta. Eu escolhi para a gente ficar nessa angulação aqui do número dois. Ela tem um, dois e três. Um, eu vou trazer esse trabalho mais para a parte alta do meu glúteo máximo. O dois, mais para a parte central. E o três, mais para a região aqui embaixo da gota, da bananinha, tá? Mas a gente quer começar ativando aqui o meio do glúteo. A gente vai fazer quatro séries aqui de 12 a 15 repetições. Como é que está aí, Jéssica? Pega bastante quadríceps também, ó. Por quê? Pega quadríceps. Bom, a Jéssica terminou quadríceps antes de ontem e o quadríceps dela ainda está doendo. Então, como a gente tem esse contato aqui, ó, do pé com esse apoio, quando ela empurra o pé dela embaixo aqui, eu tenho uma ativação do quadríceps, você vai fazer o arranque do movimento, tá? Mas, desce um pouco, é exato. Se você desce um pouquinho, você trava ele mais em cima um pouquinho, para a gente ativar mais o glúteo, para a gente fazer com a outra perna. Vou testar só uma coisa, vou testar deixar um treino aqui, só um pouquinho. Veja se fica melhor assim. Ah, melhor. Melhorou? Perfeito. Melhorou. Nossa, bem melhor. Vai ficar mais fácil. Aí, talvez, a gente tenha que aumentar o peso. Tá. Por quê? Porque agora eu já vim mais para cá. Por causa do teu quadríceps, tá? Você vai ficar mais fácil. Esse é o objetivo. Mas melhorou? Fica mais confortável para você? Fica mais confortável. É, então você pode fazer aqui, ó, quando tiver o dor no quadrinho. Você diz três. Ó, três. Três e três. Perfeito. Agora, três, hein? Dois, mais uma. Aí. Deixa ela terminar de morrer, para deixar lá, vamos fazer ela falar com ela também. Antes eu não fazia essa máquina, porque eu pensei, caramba, eu não tô sentindo o glúteo aqui. Será que eu não tô conseguindo ajustar? De fato, eu não tava sabendo ajustar a máquina. Vão tentando as posições aí, senão, na sua academia, você dispõe de uma máquina como essa, para glúteo quatro apoios, e eu gosto muito de fazer glúteo quatro apoios. Testem essa máquina. Ai, não tá vindo ar. Você só pega os momentos de mais humilhação. Olha, com muita carga, ontem eu treinei, né, com atletas também, e todos eles, eles trabalham com muita carga, muita concentração, amplitude de movimento é impecável, sabe, é, acho que é o combo perfeito. Quanto é, senhora? É, deu 12. 12, vem, mais 3. 3, aí. 2, mais uma. Aí. 3. 3. 4. Ui, sentindo o bumbum? Tá sem fuga, hein, tá? Aí, viu um pouco, o Padre, se você fizer essa rolação? Viu, viu muito. É que a gente tira o pouco da flexão do joelho. É, eu tô conseguindo concentrar bastante a força no calcanhar também. Querida. 4. 5. 5. 5. É perfeita, normalmente, quando fazemos, é, é, movimentos de extensão, flexão e contrapõe, nós temos a tendência de ficar balançando, e é uma das primeiras vezes que ela tá treinando o glúteo, entendeu, na vida. É, nível iniciante, tá aprendendo agora. É, nível iniciante. 5. Vem. 4. Vem. 3. Por cima. Aí, vamos, 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 vamos. É. 5. A alma sai do corpo e volta, e sai! 5. 5. 8. 7. 9. 10. 11. exercício concluído com muito sucesso. Conseguimos ajustar a máquina e ela foi super bem. Não reclamou em nenhum momento. Pedi pra ajudar a aumentar ali a carga, ela aumentou. Isso é um ótimo sinal que a Izigal está realmente disposta a construir um curso de respeito. Quero chegar no meu limite e aqui, eu falo pra vocês, quando nós treinamos sozinhas, temos a tendência de ficar sempre com a mesma coisa, não evoluir carga. Tentem progredir de carga, sempre procurar evoluir e eu tô aqui pra isso, pra tentar chegar no meu limite hoje e ver até onde eu aguento. E ela aguenta. Consegue fazer essa angulação no quadril aqui em 45 graus. Eu consigo então ativação maior do meu glúteo médio. Normalmente a gente faz na cadeira abertura normal, né? E aí levanta o quadril e às vezes acaba colocando um step atrás. Então essa máquina já foi pensada em fazer nessa angulação também. Do glúteo, do glúteo máximo e agora a gente veio pra lateral, glúteo médio e mínimo. Dois segundos. Dois segundos, tá? Porque aí a gente consegue tirar o máximo de... Máximo de aproveitamento. Exatamente. Aí assim, na próxima a gente já aumenta, mas sempre tenta fazer um pouquinho de pico de contração. Tente a fazer aquelas repetições explosivas, né? Então é aquilo. Prestem atenção... Cara, eu adoro treinar com um atleta quando eu tenho essa oportunidade. prestar atenção em como eles treinam, entende? Pra absorver conhecimento, pra você conseguir aplicar no seu treinamento também. Claro, porque eu não consigo chegar nem nas cargas da Angela, nem na perfeição da execução do movimento dela. Mas é incrível porque você tem a oportunidade de observar e aprender, sabe? Pra mulher, temos um estudo recente que saiu que é interessante a gente trabalhar tanto com carga e repetições baixas, quanto com menos carga e repetições mais altas, acima de 15, até 20 repetições, 25. Então tem que mesclar. Por isso que eu gosto sempre de mesclar exercícios, fazer mais repetições e alguns outros menos repetições. Então aqui saiu 12, fácil, na carga que eu tinha colocado. Aumentou a carga e nós vamos tentar bater essas 12, 15 repetições de novo e vamos descizar. Com pico de contração ainda, tá? Pra gente usar o máximo dessa carga aí, pra sim progredir a carga, né? Fazendo sentido. É só isso. Saiu, a gente pode aumentar a carga pro próximo, tá? Pode dar uma empinadinha, pode dar uma empinadinha. Então pensa assim, ó, ela tá lá no agachamento. Ah, pra eu progredir carga eu tenho que colocar 20 de cada lado? Não. Se você colocar 2 de cada lado, 2,5 de cada lado, já é progressão de carga. Então pras mulheres, principalmente, vai progredindo aos pouquinhos, porque aí você não perde a técnica, tá? Isso, porque não adianta nada, às vezes, a gente quer zerar a máquina, colocar o máximo de peso que a gente conseguir e comprometer a nossa execução de movimento. Entendeu? É sempre uma combinação da progressão com um movimento muito bem executado. Aí chega a gente, a pessoa da técnica e o shape fala pra ela. A gente pode fazer a técnica que a gente quer puxar em uma forma de dor. O que eu quero dizer? Então, olha só. Eu vou pressionar. Um, dois, um. Um, dois, um. Três, dois, um. Mas você vê que quando você começar aqui, você já pode começar nos cinquenta, quando você vai fazer o treino aqui, entendeu? Porque hoje o que acontece também? Eu tô conhecendo, é a primeira vez que eu tô treinando com a gesta, então eu não sei das limitações, da carga, né, como é que ela, como é que ela, a força e tudo mais, a técnica, então eu tô indo aos pouquinhos e progredindo a carga com a luz apontada, aos pouquinhos. No próximo treino eu já consigo ver que ela tem um bom movimento, que ela consegue ir progredindo a carga, então o nosso próximo treino tende a ser melhor ainda, é porque é o primeiro a mais conhecer o Tentóbio. E a Angela vai pro circo conosco, já tá marcando já esse conteúdo pra vocês e vamos levar o Carlão, tá bom? Vamos comentar bastante, porque senão o Carlão ele vai tentando deixar baixo e aí ele sai correndo, entendeu? Ele desiste. A última série da Jéssica aqui nesse exercício é o que a gente vai fazer. Eu aumentei um pouquinho mais a carga, vou pedir pra ela fazer até a falha concêntrica, vou reduzir um pouco a carga, então fazer um drop set, um só, e a gente vai fazer novamente até a falha concêntrica. Por quê? Porque eu vi que nas outras séries sobrou um pouco, então ela não conseguiu, não foi assim até o limite dela, então por isso nessa última eu vou dar uma pegadinha extra. Essa nós não precisamos dos dois celulogípicos de contração. Precisamos. Precisamos também. Vamos manter tudo. Dois, um, dois, três, um, dois, quatro, cinco, um, dois, seis, um, dois, sete, um, dois, cinco, quatro, um, dois, cinco, um, dois, dez. Um, dois, sete. Lá atrás, lá atrás, lá atrás. Sem tempo de contração agora, só. Deixa eu ver. Abre, você acha? Vem. Dez, nove, bora, Jéssica. Oito, vem, vem, vem. Sete, vem. Três, bora. Dois, vem, mais uma. Pra validar as duas primeiras. Seguiu um segundo. Agora eu consegui sentir até o meu limite. De fato, nas outras, ainda estava sobrando um pouquinho. E aí, quando você está trabalhando com alguém, o bacana é isso. Você só tem o feeling de sentir quando sobrou ou quando foi realmente até no limite. E aí dá pra vocês usarem, pessoal, estratégias como essa. De fazer drop set, por exemplo, foi até o limite. Progrediu a carga, vai até não aguentar mais. Reduz ali 40% da carga, 30, 40%. Faz de novo até o limite. Você pode reduzir novamente mais 30, 40%. E fazer uma terceira série de drop set. E você teve o máximo de aproveitamento. Vai fazer isso assim? Não. Em um exercício e outro. Vai empurrar lá embaixo, segurou e volta com o treino. Nosso terceiro exercício vai ser essa máquina aqui, que ela faz uma abdução. Mas ela também faz um pouco de extensão. Então, a gente consegue ter aqui um trabalho do glúteo máximo, do glúteo médio e do glúteo mínimo, tá? Principalmente a gente fazendo a força com o calcanhar aqui, ó. Vou empurrar pra baixo e abduzindo. Lá embaixo. Quanto está aí, já é? 10, 8. Segura e volta. Vai, 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 vai. Vou trazer um pouquinho pra ti e segura e volta. Tua, volta e tua, volta e tua. Ai. É só uma questão de conseguir se adaptar. Nunca senti isso na minha vida. Juro. Eu vou voltar pra vocês. Meu Deus do céu. Novamente. Ângulo. Eu tinha feito essa máquina, acho que até com o Carlão, segunda passada. O que? O Carlão, ele colocou mais carga aqui. Eu fiz, né? Você lembra, România? Lembro. Você fez com mais carga? Não, eu fiz com mais carga. A gente colocou duas. Você fez ela deitada, né? Eu fiz ela deitada. Eu não consegui completar aqui. Essa noação aqui, ela fica um pouquinho mais difícil. Mas, pra mim, eu consigo ativar o glúteo mais como um todo. Sim, eu senti ele inteiro. Inteiro, né? Você pega ele aqui, ó. Daqui até embaixo. Eu senti que eu não consegui roubar de nada. Porque a força, literalmente, é uma força que você coloca pra baixo da máquina, sabe? A força da abdução. Isso, pra baixo e abdução. Pra baixo e abdução ao mesmo tempo. Pra vocês pensarem o que seria? Seria uma elevação pélvica com a abdução no final. Entendeu? É tipo isso. Exatamente isso. Ah, é que tem que pensar em alguma coisinha pra colocar aqui, sabe? Pra deixar ele mais fininho. Mais apertadinha? Talvez um... Eu aprendi a fazer técnica de LPF e bracing com seus lixos. Sabi? Ah, que legal! Até um lixo que você tava, se eu não me engano, era na Max, ensinando todos os atletas. Inclusive, eu tenho um curso. Pra quem não sabe o que que é, minha técnica se chama LCC, linha de cintura compacta, que tem como missão reduzir a linha de cintura, criar uma linha de cintura pra quem não tem. E claro, né? Pra quem já teve filho, tem diástase e todas as coisas que se é melhorar a linha de cintura, eu vou pedir pro Carlão deixar o link aqui embaixo desse vídeo. Normalmente, nós temos a tendência de ficar com o abdômen bem estufado. Isso! Pra ele estar jogando pra fora na hora dos exercícios. E porque, como eu aprendi a contrair meu abdômen, assisti no vídeo que a Angela postou no YouTube. Olha que legal, a gente! Exatamente isso! E hoje a gente tem que ir no treino. E ela tá conseguindo controlar o abdômen dela, tá? Isso é uma coisa que eu reparei. Mas eu não sabia que você tinha visto os meus vídeos. Sim, eu vi o seu vídeo. Foi assim que eu aprendi a fazer, inclusive, eu até posto o link na... Eu vou te dar o curso completo, porque... Sei lá, no curso, o que acontece? Tem várias posturas, posições. Então, tem do nível iniciante, intermediário e avançado. Eu vou te mandar o acesso. E aí você vai poder melhorar mais a tua linha de cintura nesse processo aí. E aí eu mostro pra vocês... Isso aí! Eu preciso acompanhar. E vai ficar melhor ainda a linha de cintura da Jess. E eu vou mostrar pra vocês como que eu aprendi e como que faz todos os dias. Porque ajuda vocês a fazerem o exercício agora. Pra não ficar... Por exemplo, quando você vê a Angela, ela já tem o abdômen maravilhoso, mas ela tá sempre contraída e isso protege a nossa lombar. Sabe por quê? Ó, o que a Jessica tá falando é fundamental. Aqui a gente vê o músculo que é reto abdominal, certo? Oblico aqui, embaixo dessa musculatura aqui, tem um músculo que se chama transverso abdominal. O transverso abdominal, ele funciona como se fosse o nosso cinturão, certo? Então, tem muitas meninas que às vezes pensam assim, ó, vou botar a cinta e a cinta vai deixar com a cintura fina. Aparentemente, quando você bota a cinta, quando você tira a cinta, a cintura tá mais marcadinha. Exato, mas por quê? Porque ela reposicionou líquido, às vezes um pouquinho de gordura. Mas o que vai fazer diferença na linha de cintura é você desenvolver, fortalecer o teu transverso abdominal, que é essa musculatura interna, tá? Porque tô fazendo um agachamento, ó, veja bem. Leg press. Pensa comigo aí. Vai lá na academia agora e pensa alguém fazendo leg press com carga. O que a pessoa faz? Se empurra com a perna e o abdômen assim, ó. Uh, lá na frente. Empurra. Aí fala que musculação perde linha de cintura. Não é que musculação perde linha de cintura, é que não ativa o transverso abdominal pra fazer musculação, aí perde linha de cintura. Então, primeiro aprende a ativar o transverso e depois progride a carga, porque aí a tua cintura vai ficar fina. Protegida, o seu core protegido. E aí tem um outro ponto, né, que a gente pensa assim, na estética. Mas o transverso abdominal, o que ele faz? Ele segura as nossas vísceras. Então, útero, bexiga, intestino, ele tá segurando tudo aqui. Então, se eu tenho esse transverso frouxo, o que vai acontecer? Tá tudo solto. E não adianta treinar abdômen, fazer abdominal convencional, porque não ativa o transverso. Por conta do posicionamento e da direção das fibras, tá? Porque as fibras do transverso tem essa direção aqui. Então, não adianta fazer abdominal convencional. Já o reto abdominal, que tem as fibras nessa direção, Aí ele vai desenvolver fazendo abdominais supra, infra, tá? Mas o transverso, não. Tem que fazer hipopressivo e a melhor técnica é o LCC. Exatamente. A nossa vida tá aqui dentro, né? Todos os nossos órgãos vitais estão aqui. Por isso é muito importante. Eu fiz até um exame de ultrassom de musculatura e ele passou o ultrassom no meu abdômen e falou Seu transverso tá extremamente fraco, precisa treinar urgentemente. Então, é super importante. Ninguém pensa nisso. Exatamente. Por quê? Primeiro, onde é que tá o transverso? Ninguém sabe. Segundo, não é visível. Exato. Não é que eu acesso o transverso. Porque não é o músculo visível. Sim. Mas eu vou deixar aí, a Jéssica vai compartilhar e ensinar vocês. Eu vou mostrando pra vocês tudo que eu perdi no curso da Ângela e se vocês se interessarem também, eu posto o link nos meus stories. O que você acha? Uau! Embaixo? Um pouquinho melhor. Perfeito. Lá atrás. Lá atrás. Um, dois. Seis. Seis. Um, dois. Sete. Um, dois. Um, dois. Dez. Bora. Um, dois. Um, três. Bora, 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 bora. Continua, 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 continua. Bora, bora, bora. Disse, tá? Com o teu pé aqui, a gente perdeu um pouco do contato do joelho. Aqui com a plataforma de conduzir. Eu senti que ficou um pouquinho... Mais leve. Isso. Exato. Mas mais fácil não quer dizer melhor. Porque aqui eu senti que faltou um pouquinho da abdução. Então, tava muito empurrando. Aqui eu vou te regrar um pouquinho, né? É, mas você abriu empurrando aqui, ó. Mas... Não aqui. Certo. Podemos manter a posição nesse pé, então? E aumentar um pouquinho a carga, talvez? Pode ser, mas eu preciso... Faz com uma com o pé aqui, só pra eu dar uma olhadinha. Só uma por desencargo de consciência. E aí pense em abrir a perna. E diz... Vai fazendo mais um pouquinho que tá cansado agora, mas faz mais uma primeiro. O que que você sente aqui? Eu sinto que aqui... Eu sinto bastante luxo aqui, na verdade. Eu acho que eu demorei um pouquinho pra sentir... Lá embaixo, né? Lá embaixo, isso. Então a gente pode começar com ele aqui em cima, tá? Porque aqui a gente vai conseguir ativar mais. Certo, perfeito. Por conta? Por quê? Por que que o meu tá embaixo e o teu tá em cima? Por causa do comprimento da perna. Aí eu li aquele cinza e ele se encostava um pouquinho, né? Os seguidores perguntam bastante quantas vezes nós podemos treinar perna durante a semana. A gente sabe que treinamento é algo muito particular, depende muito do seu objetivo, das suas condições. Mas assim, de uma forma geral, de forma intervalada, seria duas, três vezes na semana. Aí, isso que a Jéssica falou é bem importante. Por conta do intervalo, né? Então vai depender da fase que elas estão. Por exemplo, se elas estiverem numa fase, fazendo um treino com mais carga, o que vai exigir ele, né? Mais carga, buscando falha concêntrica. Uns dois treinos na semana pra dar um bom descanso seria interessante. Um tempo de recuperação. Um tempo de recuperação. Se esse treino estiver muito bem dividido, dá pra fazer em três vezes. E aí, o que eu gosto de fazer, por exemplo, tá? Digamos que o ponto fraco da Jéssica seria posterior e glúteo. Certo? É o que eu sempre tento treinar mais. Aí, o que eu faria nesse caso? Eu iniciaria o treino da semana com posterior e glúteo. Exemplo, na segunda-feira. Eu faria na terça-feira alguma coisa de membro superior, abdômen. Na quarta-feira, eu faria um treino de quadríceps, mais isolado. Voltando mais pro quadríceps, né? Lógico, vai fazer agachamento, vai fazer leg. Mas sempre voltando aqui pro quadríceps. Faria novamente um treino de superior ou um descanso. Valeria até um descanso ali. Depois faria de novo um treino de superior. Você pode intercalar o descanso. Ou superior, ou descanso. Aí você vai dar dois dias de descanso. E aí você vai fazer novamente um treino de posterior e glúteo. Mas aí começando com o glúteo, tá? E ainda pensando nesse isolado aqui do quadríceps. Daria pra ser, por exemplo, segunda e sexta posterior e glúteo. E quarta quadríceps. Porque no posterior e glúteo você vai dar mais ênfase, por exemplo, né? Em exercícios pra cadeira posterior que não vão pegar o quadríceps. Você vai fazer stiff, né? Vai fazer banco romano, que não vai ativar o teu quadríceps. E aí você pode jogar um búlgaro lá, por exemplo. Um terra sumô, né? Um RDL, alguma coisa assim pra pegar mais o glúteo também. E aí daria um tempo de descanso. Porque aí você vai deixar dois dias, que seria o sábado e o domingo, de descanso entre um treino de posterior e glúteo e outro. Perfeito. Esse é um exemplo de divisão. E é claro que, né? Pra saber o teu melhor exemplo, é melhor que você consulte um profissional de educação física. Sim, mas é de uma forma geral. Uma forma geral pra dar uma luz, né? Pra quem não tá nessa fase aí de ter ainda um personal, de repente. O nosso treinamento de transverso, nós podemos fazer todos os dias. Todos os dias, dez minutos, em jejum de preferência. Porque o estômago tá vazio. Como a gente tem que fazer uma sucção do estômago, se ele estiver cheio de água, de comida, vai ficar mais difícil, né? É a mesma coisa que você pensar uma garrafa com água. Se essa garrafa tá vazia, eu aperto. Se ela estiver cheia, não tem como. Pode ser ali depois de você já acordar e fazer a sua higiene, antes de beber aquela quantidade de água, dez minutinhos. Tá gostoso, lá no frente do banheiro. Passa o skincare, deixa secar. E vai fazer o teu LCC. Tá. Vem, 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 vem. Sete. Bora, 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 bora. Oito. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vou te ajudar lá embaixo. A volta é tua, tá? Mais quatro. Vem, 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 vem. Segura, 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 segura. Mais três. Vem, 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 vem. Três, bora. Vem, 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 vem. Segura, 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 segura. Vai, 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 vai. Segura a volta. Segura, 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 segura. Tá bom, ótimo. Se eu fosse um desenho animado, minha alma estaria fazendo isso. Tchau. Essa máquina é muito boa. Muito boa. Muito boa. Nós estamos realizando um treino aqui isolado de glutes, né? Até agora, só tudo isolado. Tudo isolado. Uau. O próximo exercício vai ser uma subida no banco aqui no smith. Não poderia ser um búlgaro, mas eu escolhi fazer a subida aqui. Todos os outros exercícios que a gente trabalhou até agora, a gente trabalhou o pico máximo de contração com o músculo encurtado, né? Então, quando a gente fez a extensão, o músculo era mais encurtado. quando a abduzir o músculo era mais encurtado. Agora, a gente vai trabalhar no ponto máximo de hipertrofia aqui, de contração do músculo, é quando ele está alongado. Então, é quando o músculo mais está sendo ativado, na verdade, é quando ele está alongado. Os outros, ele estava sendo mais ativado quando estava encurtado, tá? E aí, eu gosto de trabalhar nessa avaliação, de fazer alguns exercícios com ele alongado e com alguns exercícios com ele trabalhando mais encurtado. Já vai encurtar tudo. Próxima, eu vou fazer com essa. Normalmente eu faço isso com um step um pouquinho mais baixinho também, aí eu não tenho tanta amplitude. Esse daqui a gente já consegue uma amplitude maior. É, digamos que ele é um pouquinho mais avançado do que com um step só. Sim. A gente consegue alongar um pouquinho mais o bumbum aqui embaixo. Seria um step up. Exato. Maravilha. Vamos. O que é isso? 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 A gente tem que ver esse negócio aí. É isso? É isso? Se você tem que ver esse negócio aqui. Vamos lá. Então, assim, vamos. Essa perna é um pouco mais forte, né? O pé posiciona mais para o meio? Estou aqui. Para ficar como se fosse um agachamento, eu vou ficar no lateral. Aproveitar que nós estamos nesse processo de emagrecimento, fazendo o nosso desafio. Eu sou uma pessoa que tenho muita dificuldade com o cardio, e isso me atrapalha bastante. Visando, obviamente, uma melhora de desempenho. Mas assim, um processo de emagrecimento. Qual é a frequência de um cardio? Tem algum cardio específico que a gente possa fazer para ajudar no processo de emagrecimento? Sobre a frequência, pensando em emagrecimento, eu recomendaria pelo menos cinco vezes na semana. Esse cardio pode ser, por exemplo, pós-treino. Pensando em uma mulher que não tem tempo de duas vezes no dia na academia. Pós-treino, no dia que ela treinar inferiores, ela pode fazer um cardio, por exemplo, como uma caminhada, uma esteira um pouquinho mais inclinada. Um elíptico, né? Nos dias de superiores, para aumentar um pouco esse gasto calórico, ela pode fazer isso em uma escada, por exemplo. Um pouco mais intenso. E aí ela pode aumentar um pouquinho esse tempo. Então, 30 minutos após os treinos aí de membros inferiores, e 40 minutinhos após os treinos de membros superiores, ou num dia de descanso, ela pode fazer até um pouquinho mais. E aí cinco vezes na semana, para a gente acelerar esse processo de gasto calórico aí, e chegar no objetivo um pouquinho mais rápido. Milha, vamos tentar então fazer cardio cinco vezes por semana. E eu quero ver no final desse desafio quem vai conseguir congresso a meta. Você consegue. Faz a emenda depois do treino aí, que vai dar certo. Vai dar certo. O ideal seria a gente intervalar, por exemplo, eu consigo fazer cardio de manhã, porque eu tenho uma bike na minha sala. Perfeito. Aí você pode até falar. E aí ao invés de fazer 30, pensando no teu emagrecimento, faz 40, 45. Aí você faz na bike, aí você não precisa fazer o treino, o aeróbio, por exemplo, no pós-treino. Porque você já fez de manhã. Agora pensando numa mulher que está com o percentual de gordura mais alto ainda, né? Que ela precisa baixar mais, está com sobrepeso ali, ela pode inclusive fazer esse cardio de manhã, se ela quiser acelerar um pouquinho o processo. Faz o treino, e ainda pode jogar ali 20 minutinhos após o treino, para aumentar um pouquinho o gasto calórico. Maravilha, maravilha. E a gente tem um resultado um pouquinho mais rápido. Interessante. Fica aí a dica do cardio, principalmente nesse processo de emagrecimento para vocês. Melhorou? Bem melhor. Agora você consegue fazer umas conselhas de agente, né? Agora eu consigo. Isso aí. Sempre tem isso em deixar o teu cotovelo lá no chão. Tem uma sensação. Exatamente. Bem, bem feito. A gente vai dar um pouquinho costume. Eu gosto bastante porque ele consegue uma amplitude boa, né? Então, só que lógico, só que ele é bom para quem tem flexibilidade. Ah, sim. É porque não adianta nada. Às vezes a gente coloca o step, não besse, não passa o step. Às vezes a pessoa está lá fazendo assim, eu vejo muito na academia. Coloca dois steps aqui para fazer o agachamento, né? É, mas aí não passa. Só que ele só fica aqui, ó. E não passa. Aí não adianta. Então, o step, ele é para aumentar a amplitude. Só pode aumentar a amplitude quem tem mobilidade e flexibilidade. Então, não fura o treino de mobilidade, de flexibilidade, se você quer progredir carga e melhorar todo o desempenho e o desenvolvimento muscular. Exato. Isso aí. Quanto? Três. Quanto? Três, dois, um. Bora, 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 bora. Três, 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 quatro, cinco. Não, é que eu conto as vezes de trás para de dez a um. Porque eu tenho precisos de quatro mais rápido. Volta aí, que eu pago mais arato no Björn. O que é o último? Cara, treino é difícil, é difícil. Mas sabe quando a gente gosta e faz isso porque você quer evoluir? Tipo, o que vai te motivar não é os resultados no começo, porque os resultados a gente só vê depois, sabe? Durante o processo. Mas é muito importante você ter determinação e ter foco naquilo que você está fazendo, sabe? Eu falo para os meus seguidores, quando nós temos um objetivo, fica mais fácil de você trilhar e caminhar todos os dias. Porque sem um objetivo maior, por enquanto que você não vê resultados, como que você se mantém? Eu era muito, muito magrinha, né? E às vezes as pessoas perguntam, foi um longo processo. Sim. Mas as pessoas perguntam assim, você nunca teve vontade de desistir? Tudo, claro. Todos os dias, mas desistir nunca era uma opção. Sim. Nunca era outra opção. Fazer. Fazer. A solução sempre vai ser literalmente o oposto do seu problema. Entende? Um desistir não pode ser uma opção. Exato. Foca no teu objetivo, pensa onde você quer chegar, visualiza onde você vai estar e corre atrás. Exatamente. A dor aqui é passageira, mas você conviver com a dor de se olhar no espelho todos os dias e não gostar do que você vê, é pior ainda. É indescritível. Então assim, se mantenha firme no processo. Vai passar de qualquer jeito. O tempo vai passar de qualquer forma. Você fazendo ou não. Daqui um ano você vai... Ter agradecido. Ter agradecido por ter começado. É verdade. Já que com amor não vai, vai com ódio. Vai na raça. É só o normal, como tudo não faz. A gente vai fazer aqui, chegou aqui embaixo, faz uma conchinha com o quadrinho aqui. Aquela sarradinha lá no pé. Sarradinha. É isso, saiu da sarradinha. Boa. A gente assarou um pouquinho e faz a minha gente segurando no teu peito. e a gente vai fazer aqui no treino de glúteo, né? E a gente vai fazer aqui no treino de glúteo, né? Bora então ativar esse glúteo com força total. É bom porque se na sua academia não tem uma máquina de elevação pélvica, e normalmente nós temos que montar, né? Elevação pélvica, pegar barra com a caminha. Uma boa dica é colocar no smith. Eu aprendi inclusive com a Angela que eu tô trabalhando na academia. E aí, não tinha? Não tinha máquina de elevação pélvica, ela deu essa dica de colocar no banco. E até, o que que você tem que prestar atenção na máquina, né? Dá pra fazer isso no smith, tá? Ela tem que ter essa amplitude aqui, ó. Algumas máquinas, a trava de limite é um pouquinho mais alta. Aí não dá pra fazer. Então tem que ser uma barra que ela tenha essa amplitude. Pra você conseguir descer. Exatamente. Ela colocou um stepzinho ali também pra gente aumentar a amplitude do movimento. Eu tô aqui falando e assim, e fazendo exercício. Eu botei um step ali pra gente fazer isso. Um step pra gente fazer isso aqui. É muito louco ver a Angela aqui, né? Cara. Meu turno. E carga lá, né? Na outra máquina de elevação pélvica. Só que com o step, aumentando essa amplitude, e a Angela tá pedindo que eu faça já com o chinor, que na verdade eu falo pra você ser aquela sarradinha, né? Que a gente encaixa o glúteo e leva ele lá na direção do teto. Exato. Nossa, já tá só no arranque. Só um pequeno ajuste. Não tá conseguindo fazer nem o normal ainda, não faz a conchinha. Isso é uma... cerejinha. Eu tô acostumada às vezes a treinar sempre a mesma coisa, da mesma forma. Fizer muito tempo que eu... É, você vai mudar um pouquinho o estímulo, né? Sim, eu vou ir até o limite. Aqui o meu pé, ele sempre vai ficar na direção mais ou menos do meu quadril. Você pode deixar ele na direção do quadril, pode deixar ele levemente mais abeduzido. É. Tá? Isso, com o pontinho do pé também levemente mais abeduzido. Pra gente ter um pouquinho de ativação do glúteo médio também. Aí, é uma opção também se quiser colocar, por exemplo, uma bend no joelho aqui, pra já manter a ativação do glúteo médio, tá? Mas esse exercício, o risco-alvo principal, é o glúteo máximo, tá? Principalmente aqui do meio para baixo. O importante é que força no calcanhar, né? Posso me arrumar o paluchinho do meu pé? Pode. Isso, pensando no último, 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 último. Bora. Último, vem, 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 vem. Continua, vem, 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 vem. Vou te ajudar que eu subi, então vem, vem, vem. Desse de tudo, vem, 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 vem. Bora, 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 bora. Continua, 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 continua. Ah, meu Deus. Fácil. Fácil não é, mas é tão bom. Esse sentimento de vitória. Esse sentimento... Cara, parece que é uma paz no coração. Cara, você faz um treino, você faz um bom dia, rende. Superação. Dizem que pra muitas mulheres, às vezes, é difícil, né? Tem filho, tem a casa, tem o trabalho. Mas tem aquele negócio, assim, nós, mulheres, costumamos tirar tempo pra todo mundo. Pra cuidar do marido, pra cuidar da casa, pra cuidar do filho, do trabalho, mas a gente não tira tempo pra cuidar da gente. Acaba se colocando em último lugar, não se cuidando. O seguinte, hoje, pra maioria das pessoas, treinar, ter uma qualidade de vida, uma alimentação saudável é uma opção. É uma opção, porque você pode ou não. Só que vai chegar um momento que não vai ser uma opção. Que vai ser a tua única saída. E aí não vai ser uma escolha. Você vai ter que fazer. Porque provavelmente pra ter algum problema de saúde, alguma lesão, por falta de treino, por falta de fortalecer a musculatura, problema de coração, diabetes. Eu acho que as pessoas e as mulheres eu levo em consideração que um dia vocês irão envelhecer. E talvez, por não ter começado aqui hoje, quando você deveria ter começado, você vai precisar de ajuda de alguém lá na frente pra levantar de uma cama, sabe? Exatamente. No seu processo de envelhecimento. Então assim, isso daqui é um investimento não somente pra sua autitima, mas pra sua saúde, sabe? Pra sua longevidade. Pensa bem, ó. 80 anos, 90 anos, 100 anos hoje, com a qualidade de vida, com o jeito que as pessoas estão se alimentando melhor. E fazendo atividade física, você vai ter muita longevidade. Então você não quer estar com 100 anos levantando, sentando sozinha da cama, da tua cama, da cadeira, fazendo todas as atividades que você faz hoje? Então bora começar hoje. Gente, isso aqui é estética, mas é saúde em primeiro lugar. Com certeza. Treino de glúteo finalizado. E aí, Gé, como é que foi? Foi muito bom. Eu senti que eu cheguei no meu limite. Tava conversando com a Angela que fazia tempo que não fazia um treino como esse, né? Nós estamos acostumados a todos os dias sempre a fazer a mesma coisa e querendo ou não às vezes vai desanimando, né? Por isso é importante que você se mantém na disciplina, mas foi maravilhoso porque eu recebi muito conhecimento aqui treinando com a Angela, uma campeã, nossa rainha, nossa musa. E esse conhecimento que eu adquiri aqui e vou conseguir agregar no meu treinamento e não me engano se você se inscreve. Vale o like? Com toda certeza. Não, se você não deu like até agora não somos mais amigos. Aproveita e deixa o like e o seu comentário e segue o canal. E só se inscreve se você ainda não está inscrito. Compartilha esse vídeo para ajudar outras mulheres com essas dicas que a gente deu aqui e inspirar outras mulheres também. Beijo para vocês. Deus abençoe. Ai, não esquece de seguir a Jéssica lá. Sou o Jéssica, vou deixar o Instagram dela aqui embaixo também para vocês. Obrigada. Obrigada, meu amor. Obrigada, viu? Obrigada. Tchau.